Maluca, safada, que absurdo Maluca, safada, que absurdo A novinha da minha quebrou a famosa boca de meludo Ela chupa tudo, 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 tudo Ela chupa tudo, 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 tudo Ela chupa tudo, 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 tudo A nariz é um absurdo, boca de meludo A Tainá é um absurdo, boca de meludo A Erika, absurdo, boca de meludo A Tainá é um absurdo, boca de meludo Ela chupa tudo, 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 tudo Ela chupa tudo, 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 tudo Ela chupa tudo, 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 tudo Tá compudindo meu peru, com um canudo e ela show A família da vó, chupa tudo A estúdio em São Paulo é o DJ Caio Mix Já não sabe, chefe, é nós que sabe trabalhar, o filha da puta Esse é o DJ Caio Mix, vou por mais procurar Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Falo casavada, que absurdo Falo casavada, que absurdo A novinha da minha quebrou de a famosa boca de veludo Ela chupa tudo, 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 tudo Ela chupa tudo, 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 tudo Ela chupa tudo, 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 tudo A Larissa é um absurdo, boca de veludo A Tainá é um absurdo, boca de veludo A Erika, absurdo, boca de veludo Ela chupa tudo, 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 tudo Ela chupa tudo, 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 tudo Ela chupa tudo, 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 tudo Tá compudindo meu peru, com um canudo e ela show Ela chupa tudo, ela chupa tudo, 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 tudo A Astro de São Paulo é o DJ Caio Mix Já não sabe, chefe, é nós que sabe trabalhar, o filha da puta Esse é o DJ Caio Mix, vou por mais procurar Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo A Astro de São Paulo A Astro de São Paulo é o DJ Caio Mix A Astro de São Paulo é o DJ Caio Mix